Foi por causa da crise na Venezuela que Rolando veio com a mulher e filhos viver no Brasil. Depois de passar um ano e quatro meses em Roraima, ele está um mês em Brasília. E em apenas três dias na capital federal, já estava empregado. A Pet Shop tem 120 funcionários. Três deles são venezuelanos. A empresária conta que foi a história de vida de cada um deles que a comoveu a dar uma chance de emprego. A vontade surgiu da ideia de ajudar umas pessoas, famílias que deixaram tudo para trás, deixaram parte da família para trás, deixaram uma vida para trás em busca de algo melhor. Eles querem muito trabalhar, eles querem muito aprender, eles estão muito dispostos. O tempo todo que você chega, eles estão de bom humor, eles estão animados, eles estão felizes. E eu acho que esse brilho no olhar encanta muito. Mais de 1.800 venezuelanos já passaram pelo processo de interiorização. Ou seja, foram levados de Roraima, que é a porta principal de entrada desses imigrantes no Brasil, para viver e trabalhar em outros estados do país. Aqui em Brasília foram acolhidas 58 pessoas e deste total 75% já conseguiram emprego. A nossa ideia é que ele entre na nossa economia, que ele se insira na nossa economia. Então é feito seminários de sensibilização com as federações da indústria, com as federações do comércio, para sensibilizar os empresários para a contratação também dessa mão de obra que vem muitas vezes qualificada. Então a gente tem uma taxa de empregabilidade que acontece de uma maneira até rápida. Agora com a carteira de trabalho assinada, o desejo do venezuelano Franklin, de 19 anos, é crescer dentro da empresa. Eu espero poder continuar escalando, escalando para chegar a mais grande. Se o tempo precisa que eu fique mais tempo aqui, eu vou seguir aqui. Desde o primeiro dia que eu cheguei na empresa, os companheiros, os demais, eu fico muito agradecido.